Fala turminha, beleza? Gilson BR na área novamente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Estamos aqui na correria galera, hoje é sexta-feira e eu estou subindo a Dutra, sentindo o rio. Só que eu não vou para o rio, eu vou para a cidade de Simão Pereira, lá pertinho de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vamos que vamos, esse é um final de semana de trabalho, vamos trabalhar bastante aqui, mas também estou subindo aqui, agora é cinco e meia da tarde, finalzinho de tarde, né? Vou descarregar amanhã cedo lá, amanhã sábado e de lá turma, eu vou subir para a contagem e vou ficar lá o domingo à toa lá e segunda-feira cedinho. Vou coletar lá e voltar para São Paulo. Eu poderia voltar, mas eu vou gastar muito para voltar para São Paulo e depois eu vou ter que sair no domingo de São Paulo para poder ir para a contagem, então já estou no trecho. Ir lá de Juiz de Fora para lá e pertinho. Então vamos que vamos. Passar o fim de semana na rua. É assim mesmo, galera, a vida é de caminhoneiro. Até o Gilção, que está em casa toda hora, de vez quando acontece, né? Já fiquei alguns finais de semana fora, aqui por essa empresa é a primeira vez que eu fico. É a primeira vez que eu fico final de semana. Já trabalhei de sábado, né? Muitos sábados, mas era só lá em São Paulo mesmo. Agora viaja, assim, é a primeira vez que acontece. Mas vamos que vamos. Não pode até ter preguiça e ter que aproveitar que está tendo serviço, né, galera? E no vídeo de hoje, galera, eu queria trazer para vocês aí alguns pontos, alguns cuidados que a gente tem que tomar, para quem está no ramo, para quem vai entrar no ramo aí agora ou daqui a pouco, tem que tomar alguns cuidados para não quebrar, não perder tudo aí, o seu investimento, botar em risco todo esse trabalho que a gente está tendo, que a gente tem, o nosso patrimônio, que muitas pessoas aí investem tudo no caminhão, tudo que tem, né, no caminhão. E ter que tomar os cuidados para não perder isso no decorrer do caminho, né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. E para começar, turma, o primeiro ponto que eu queria passar para vocês aqui, o primeiro cuidado, eu acho que é o mais importante aqui de todos que eu pensei em falar com vocês aqui, trazer para vocês, que é o que, galera? É não cair na tentação da carga fácil, do dinheiro fácil, da propina, ou seja, seja honesto, trabalhe certo, trabalhe honestamente, porque isso aí, turma, aliás, não é nenhum cuidado do ramo de caminhões, né? Isso aí é um, como que fala a palavra? Preceito, um conceito que a gente já tem que trazer desde pequeno, né? Mas assim, galera, como a gente, ó, como o brasileiro tem fama de sempre dar o jeitinho, o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, às vezes você faz algumas coisas, você aceita fazer algumas coisas pensando que vai adiantar o seu lado, mas na verdade você não está adiantando, você está atrasando o lado de outra pessoa. Você pode até se adiantar agora, mas lá na frente isso aí é cobrado de você e o preço cobrado é caro, turma. Então, o primeiro ponto muito importante aí é honestidade. Trabalhar certo, não cair em tentação, propina para carregar, propina para descarregar, propina mesmo que chama, né? Propina para descarregar, dar dinheiro para conferente ou para chefe de operacional, para poder te dar uma carga melhor. Isso aí é corrupção, né? Não tem outra palavra para descrever isso. É corrupção. Então, são coisas erradas que você, estando no ramo, às vezes, ah, o cara pediu 150 reais para me dar uma carga melhor ali. Beleza, mas aquela carga melhor, às vezes, não era para você, né? Na verdade, não é às vezes. E ali, às vezes, você está atrasando o lado de outra pessoa, você está criando um círculo vicioso, um sistema vicioso de corrupção. Porque aí, todas as vezes que você for pegar uma carga com essa pessoa, ela vai querer dinheiro, mesmo se for uma carga ruim, ela vai querer dinheiro de você para poder te dar a carga. E você está achando que você está pegando uma carga boa, está pagando uma carga boa, que na verdade não é. Isso aí, turma, pegar as cargas boas, pode ser a empresa que for, pode ter 100 agregados, 1.000 agregados ali, você pega as suas cargas boas trabalhando certo. Eu já trabalhei em empresas que tinham muitos carros. Desde a época que eu tinha Kombi, a empresa que eu trabalhava chegou a ter 30 Kombis agregados ali ao mesmo tempo. Aí, depois, fui trabalhar na pedreira, com a caminhão caçamba. Era 100 caminhões dentro da pedreira. Fui carregar terra. Era 50 caminhões na fila da obra para carregar terra. Então, assim, em qualquer lugar, como eu estava falando, em qualquer lugar que você for trabalhar, sempre vai ter muitas pessoas. E todas aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali para trabalhar. Então, assim, aqui não é justo você passar aquela pessoa para trás. Às vezes, a pessoa está na vez da carga e você pagou e passou ela para trás. Então, você atrasou o lado dela para tentar adiantar o seu. Eu acho, assim, meu modo de pensar, meu modo de trabalhar. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre trabalhei certo. Eu nunca paguei carga para poder eu ter vantagem sobre ela. Todas as cargas que eu pegava, que eu conseguia, era batalhando fruto do meu trabalho mesmo. Eu tentava sempre me diferenciar de todos que estavam ali, mas sempre trabalhando certo. E o meu diferencial era trabalhar mais que eles. Então, eu tinha mérito para poder pegar as cargas melhores nas empresas que eu trabalhei e ganhava isso, fazia isso, não porque eu pagava, mas sim porque eu trabalhava, adiantava o lado da empresa, porque eu agilizava as cargas, eu corria atrás, tentava agilizar ao máximo, entrega, no trajeto, no percurso. E independente, galera, da empresa que você tiver, tente fazer o seu nome, ganhar o seu dinheiro, correr atrás do seu progresso, de forma honesta, de forma legal, porque lá na frente, isso aí é cobrado de você. Então, se você trabalhou certo aqui no começo, lá na frente, pode ter certeza, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Agora, se você começar pelo errado, o risco de ir lá na frente dar errado é muito maior. E se você cair lá na frente, você acaba perdendo mais do que você ganhou tentando adiantar aqui. Eita, cheiro de lona queimada, solta o freio, meu filho. Você pode perder mais do que você tentou, que você ganhou pagando cargas aqui. E lá na frente, você vai ser atrasado mais ainda. O segundo ponto desse vídeo, turma, que também é muito importante para quem está aqui, dirigindo, está no ramo, está na estrada, e que também pode te tirar do jogo, pode te quebrar acidentes, turma. O cuidado na direção, direção defensiva, direção calma, tranquila. O cuidado aqui, turma, na direção, com o seu equipamento, com a sua ferramenta, com você, com a sua vida, é muito importante. Por quê? Se você bate, se você se acidenta, bate em outro, além de você atrasar o lado de outras pessoas, o risco de morte aqui é muito alto. Às vezes, não para você, mas se você subir em cima de um carro aqui, com você, fisicamente, não vai acontecer nada. Mas você pode matar os ocupantes dos carros pequenos. Se você bater na traseira de outro caminhão, nossos caminhões aqui são frontais. Então, qualquer batidinha, se você tiver com uma carga pesada, você se imprensa aqui, já era. A chance de sobreviver aqui é muito pouca. Então, turma, é melhor evitar, né? Então, a prevenção de acidentes é muito importante também para a gente não botar tudo isso que a gente está construindo aqui em risco, né? E outra, a nossa vida é uma só. Então, não vamos desperdiçá-la num vacilo, num acidente, que isso aí pode pôr tudo a perder, inclusive a sua vida. Só para lembrar aqui, né? Várias pesquisas de trânsito falam, né? Que, agora eu não lembro a porcentagem de cabeça, mas é coisa tipo de 90% dos acidentes que acontecem nas estradas, no carro, no caminhão, ou qualquer tipo de veículo, é ocasionado por falha humana. Eu já me acidentei, eu já bati o meu caminhão, o caçamba, quando eu tinha, derrubei três postes, dois desses de semáforo, né? E um de iluminação. Graças a Deus, não atingi ninguém, não envolvi terceiros, era de madrugada, era duas e meia da manhã. Eu bati numa esquina, onde tinha uma choperia, e era numa quarta-feira, dia do meu acidente. Na quinta-feira, essa choperia era aberta, então o pessoal ficava tudo na porta ali, fumando, o pessoal que saía de dentro da choperia, ficava vários carros ali na esquina. Pra vocês terem uma ideia do risco que eu assumi, e da quase tragédia que eu causei, né? Nesse dia não tinha ninguém, tava fechado, era de madrugada, então o dano foi só pra mim mesmo, só foi dano material, não me machuquei, pra não falar que eu não sofri nenhum arranhão, na batida eu bati o joelho, acho que no volante aqui, no saculejá do caminhão, e meu joelho ficou dolorido, mas só, o restante foi só bens materiais. Eu quase quebrei, foi um dos motivos que quase fez eu quebrar, de perder até o caminhão, quase perdi o caminhão, por causa dessa batida também, que eu me endividei muito, porque eu tinha que arrumar o caminhão, então, só pra arrumar o caminhão, pra trocar a cabine, eu gastei 20 mil reais, fora os dias parados, as contas atrasando, o cartão estourando, tudo isso aí, mas foi tudo bem dos materiais, me serviu de lição, aprendi na prática isso, e depois desse dia, eu decidi, não me expor mais ao risco, de perder tudo, não me expor mais ao risco da ruína, entendeu galera? Então assim, eu sempre ando com cuidado, eu sempre presto atenção, mesmo aqui gravando, com vocês aqui, falando com o vídeo, eu estou aqui de olho, nos espelhos, eu estou andando com velocidade, menor, do que eu ando habitualmente, que nem aqui, eu estou 80, 75, porque eu estou gravando, lógico, distrai, desvia um pouco a minha atenção, gravar, mas, eu tento diminuir, isso, ainda mais, e quando eu não estou gravando, turma, é também, atenção ao tempo todo, nos espelhos, olhando todos que estão à minha volta, caminhão que eu estou ultrapassando, carro, moto, eu sempre tomo o máximo de cuidado com isso, porque, eu não quero, ser a causa, eu não quero causar, a minha ruína, e nem a ruína de ninguém, não quero atrasar o lado de ninguém, não quero bater em outro caminhão, eu não quero, de repente, o outro caminhão freou bruscamente ali, e eu venho, casseto a traseira dele, vou atrasar o meu lado, vai atrasar o lado do cara, porque o caminhão dele, vai prejudicar também, e, sem falar no risco de, no risco de, de danos físicos, né, certo? E o terceiro ponto, desse vídeo, turma, eu já fiz alguns vídeos falando, é, colpes, anúncios, é, falcatruas, também, entra lá, quase no, no primeiro tema, que eu falei, mas, é, isso é com relação, na hora de comprar o seu caminhão, ou na hora de contratar, ou de, de ser contratado, para fazer o transporte, é, a gente tem que tomar muito cuidado, também, turma, porque, a tecnologia, ela veio para ajudar, os aplicativos, é, de carga, eu acho que, revolucionou, o transporte brasileiro, sem, sem, sem exagero, porque, ela deu acesso, a qualquer pessoa, para qualquer pessoa, conseguir pegar uma carga, antigamente, a pessoa tinha que ter conhecimento, tinha que ter um conhecido, que indicava, tinha que ir em uma agência de cargas, tinha que ir em um posto, que tem algum, algum agenciador, é, tinha que ir fisicamente, procurar essa carga, hoje não, hoje você está ali descarregando, você abre o celular ali, pá, 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 já abre uma carga, já vê uma carga perto de você, já faz contato, pelo WhatsApp, já envia documento, já faz tudo, por ali mesmo, e dali você sai da entrega, e vai direto, coletar a carga, isso aí é uma, uma revolução, para nós mesmo, então a tecnologia, veio para ajudar, mas, ao mesmo tempo, que a tecnologia, veio, facilitar a nossa vida, os ladrões, também, se aprimoraram, e, incorporaram, essa tecnologia, para, aplicar golpes, então, muitos golpes, em anúncios de frete, tomem muito cuidado, porque, eles anunciam uma carga, um frete, às vezes, até com frete normal mesmo, ou, muitas vezes, também, com frete acima do valor, que é um atrativo, que chama atenção, quem não quer pegar um frete bom, né, turma, te passa, o endereço, de coleta, e, quando você chega lá, eles roubam você, roubam o seu caminhão, te sequestram, te amarram no meio do mato, e, leva o seu patrimônio embora, tudo aquilo, que você está, batalhando para pagar, às vezes, com prestação, tem seguro, mas, até o seguro pagar, você já se enrolou, porque, você precisa, manter as parcelas em dias, mesmo, sem o caminhão, e, se o caminhão é sua fonte de renda, como é que você vai fazer isso? Muita gente não tem reserva, muitas pessoas, não tem, reserva financeira, para poder, arcar, com um tempo desse parado, entendeu? Então, esse é um risco muito grande, que está acontecendo, recentemente, com o uso da tecnologia, então, vamos tomar cuidado, e, outros cuidados também, turma, é na hora de comprar, o caminhão, galera, anúncios, oferecendo facilidades, entrada baixa, aprova o primeiro caminhão, dá entrada de 30 mil, e paga 2 mil, de parcela, como é que eu vou comprar, um caminhão desse, galera, um conjunto desse, com 250 mil, dando 30 mil, de entrada, e pagando 1.900 reais, de parcela, não existe, turma, não existe, é difícil comprar caminhão, é mais difícil, ainda, comprar o primeiro caminhão, temos, olha isso, a velocidade, o cara passa, é muito complicado, mesmo, não é fácil, então, não caia, nesses golpes, turma, tem muitos golpes, também, pessoas oferecendo consórcio, você paga as parcelas, do consórcio, e nunca sai, quando você vai ver, não é um consórcio, oficial, não é um consórcio, legal, então, quando caso, vocês vão fazer, foram, forem fazer consórcios, também, é, consórcios, oficiais, de bancos, de empresas registradas, é, que tenham, um histórico aí, com os bancos, e, seja, pelo menos, conhecidas no mercado, né, faz uma pesquisa, vai no Reclame Aqui, no site Reclame Aqui, bota o nome da empresa lá, vê se tem reclamações dessa empresa, põe no Google, o nome da empresa, vê se tem CNPJ, ver quando foi aberto esse CNPJ, dá para consultar, isso aí é aberto para todos os, para qualquer pessoa, que tem acesso à internet, é, então, não caia em golpes de anúncios, por quê? É um golpe financeiro, você, às vezes, ali, trabalhou anos e anos, para juntar 30 mil reais, para dar, é, entrada num caminhãozinho, e ali você vai, entrega isso na mão do golpista, e ele some, e você fica ali, chupando o dedo, armargando o prejuízo, e o último ponto aqui, turma, é, tomar cuidado, na administração financeira, na parte financeira, nos ganhos de frete, no que você ganha, no que você gasta, no que você gasta, entendeu, turma? por quê? O que que acontece? Os faturamentos do caminhão, é alto, mas é valores brutos, então, vamos supor, uma carreta dessa igual a minha, um conjunto desse igual o meu, vai faturar de 30 a 40 mil reais, por mês, de frete, viajando, é, ou se você tiver num serviço bom, no mínimo que você vai faturar aí, é 25 mil reais, então, é uma baita de uma grana, isso aí, somado no mês, né? 25 mil reais, quem ganha 25 mil reais? É, é, político, é empresário, bem sucedido, é, advogado famoso, advogado que já tem uma carreira consolidada, é médico especialista, que ganha, esses tipos de valores, só que o nosso ganho aqui, turma, é bruto, é, 25, 30 mil reais, é pra você dividir com o caminhão, então, eu já, também, já comentei isso em vídeo, é, sobre administração financeira, que é fácil você se perder nas contas, principalmente se você não for um cara controlado nas finanças, tem muita gente que infelizmente não tem controle, eu, por exemplo, eu tenho, eu sou um cara controlado, eu sei tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, aonde eu gasto, porém, eu não sou aquele tipo de cara que anota, é, não fico marcando coisa por coisa, ah, eu abasteci, é, mil reais, aí eu vou lá, marco no caderninho, ah, eu comprei uma peça de 500, aí eu vou lá, marco no caderninho, isso aí eu não faço, turma, eu tento simplificar aqui, as minhas contas, mas eu não sou de ficar marcando, mas eu sei tudo que eu ganho, quanto eu ganho, os fretes eu marco, eu tenho que marcar, eu sei quanto eu faturo por mês bruto, as minhas contas aqui, pessoais e do caminhão, por enquanto elas se misturam, mas nada é fora de controle, eu fecho sempre no azul, quando o caminhão precisa de dinheiro, ele tem a parte dele, quando eu preciso de dinheiro, tem a minha parte, então a gente trabalha em harmonia aqui, mesmo compartilhando um faturamento só, mas muita gente não consegue fazer isso, então, se você puder, tipo assim, você é um cara meio descontrolado, ah, só não consigo controlar dinheiro, então faz o seguinte, separa o valor X por mês, para você, gastos pessoais, e deixa o faturamento do caminhão, todo separado, manutenção, combustível, pedágio, tudo o que você gastar com o caminhão, melhorias, acessórios, isso aí, o caminhão paga, e ali você separa um valor X por mês, define um valor, dois mil, três mil reais, para você gastar com você, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, nos seus passeios, e aí o que você faz, turma, o que dá para vocês fazerem, vai deixando lá o dinheiro do caminhão, ah, Jussão, o caminhão está consumindo pouco dinheiro, olha que benção, que maravilha, né, turma, então, vamos supor, um mês que eu fechei ali 40 mil, só um exemplo, tá, turma, um mês que eu fechei ali 40 mil, eu tirei ali meus 3 mil, para mim, sobrou 37, o caminhão consumiu, é, 10 mil de óleo diesel, e consumiu, é, mais 3 mil de pedágio, então, sobrou ali, 25 mil reais, olha que beleza, deixa lá na conta, turma, não mexe naquele dinheiro, deixa lá, guardadinho, no outro mês, sobrou, tirei todos os gastos, tirei o meu dinheiro, sobrou mais 10 mil, já está indo lá, 35 mil, aí, galera, está acumulando, olha que beleza, faz uma aplicação, é, faz um investimento, coloca em alguns fundos, tem alguns fundos de banco, dá uma estudadinha sobre investimentos, é, muito legal essa parte, turma, quem quiser e tiver interesse também, é, eu mexo com investimentos, eu sou amador, né, eu sou iniciante, mas assim, um pouquinho que eu, que eu sei aqui, de conhecimento que eu tenho, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí, compartilhar com vocês, aonde eu invisto, o que que eu invisto, como é que eu faço meus investimentos, é, e é uma, e, e o investimento, é uma maneira de você, não, mexer nesse dinheiro, por quê? ele tá lá, investido, rendendo, tá melhor do que tá, no parado na sua conta lá, sendo desvalorizado pela inflação, porque, é, dinheiro desvaloriza, mesmo na conta, se você botar na poupança, hoje em dia, a poupança não rende nada, a poupança tá rendendo, é, ela acompanha a taxa Selic, então, ela tá rendendo, 2% ao ano, é, e quanto a inflação, às vezes, passe acima da Selic, então, é, o seu dinheiro, na verdade, desvaloriza, no, no, ele não diminui, mas ele desvaloriza, estando lá, parado na poupança, e você tendo investido, não, ele tá ali rendendo, gerando rendimentos, gerando dividendos, e você consegue ali, reinvestir, e, fazer o dinheiro multiplicar lá, e, também, ele fica lá, guardado, pra você não pegar nele, não mexer nele, aí, deu uma emergência, deu, uma quebra grande, no caminhão, um problema grave, sim, você vai lá, vende umas ações, vende os fundos, resgata algumas coisinhas, que tiver lá, é, num prazo lá, pra não perder, é, o rendimento, e faz o que você tiver que fazer, entendeu, é uma maneira de você, guardar o dinheiro, e não mexer nele, e, também, você não se descontrolar, o que que acontece, turma, muita gente, é, vê o faturamento, de 25, 30 mil reais, pensa que tá patrão, ah, eu tô patrão, deixa eu acender a luz aqui, ah, melhorou, ah, eu tô patrão, tô da hora, show de bola, tô ganhando muito dinheiro, já vai lá, compra carrão financiado, já reforma a casa, já, às vezes, muda de casa, e, só anda nos panos chiques, é pulseira, é corrente, é ouro, é celularzão da hora, esbanja, gasta a vontade, a hora que o caminhão vai pedir a parte dele, cadê? Não tem, porque você gastou tudo com você, cabeção, ah, 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 brincadeira, turma, então, toma cuidado, nessa parte aí da financeira, porque isso aí também, é muito importante, pode te tirar do jogo, você pode perder o seu investimento, perder o seu caminhão, e ainda sair devendo, certo, turma, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, faltou alguma coisa, galera, tem alguma dica aí, que vocês queiram dar, deixa nos comentários aí também, deixa suas dicas aí, o que que é importante aí, o que que a gente tem que se atentar, para não quebrar, para não botar em risco o nosso investimento aqui, o nosso ganha-pão, deixa nos comentários aí, e participe você também, do vídeo do canal de São BR, é legal a participação de vocês, eu gosto de ler os comentários, estou devendo os coraçãozinhos aí, mas, estou sempre lendo os comentários aí, e quando eu posso, eu respondo a galera, beleza, turma, deixa o likezinho no vídeo aí também, ajuda o canal de São BR, e é isso aí, vou ficando por aqui, chegando aqui no posto fiscal, da divisa de São Paulo, com o Rio, vou passar ali, escanear a nota, e, daqui a pouco eu volto aí, com mais vídeos, valeu, fiquem com Deus aí, um abraço, tudo de bom, fui!